Olá, meu nome é Gabriela Mangini, eu faço direito na Universidade Católica Dom Bosco e vou apresentar o meu trabalho que tem como título Comunidade LGBTQIA+, mapeamento de teses e dissertações dos anos de 2016 a 2019. Esta pesquisa tem como objetivo mapeamento das teses e dissertações em nível nacional dos anos de 2016 a 2019 que possui como abordagem temática a comunidade LGBTQIA+. Assim, visa garantir a visibilidade e o acesso de referidos trabalhos a toda a comunidade acadêmica. Para a realização desse trabalho, foi feita a pesquisa bibliográfica na plataforma Banco de Teses e Dissertações da CAPES a partir dos seguintes tópicos, título, abordagem temática, palavra-chave e grande área do conhecimento, tendo sido selecionada a área das ciências sociais aplicadas. Após a utilização dos filtros disponibilizados pelo Banco de Teses e Dissertações da CAPES, foram encontrados 61 trabalhos. Somente foram selecionados 57 trabalhos após a leitura do título, palavra-chave e resumos, verificando então os trabalhos que efetivamente tratam sobre a comunidade LGBTQIA+. Os trabalhos selecionados foram divididos de acordo com a orientação sexual e identidade de gênero, que são objetos de análise, uma vez que o termo LGBTQIA+, abrange identidades diversas que possuem especificidades, vivências e demandas diferentes. A partir do gráfico disponibilizado no banner, é possível notar que a maioria dos trabalhos referem-se à comunidade LGBTQIA+, de maneira geral. Em face do grande número e da variada forma de violência que a comunidade LGBTQIA+, sofre, verifica-se que o número de trabalhos existentes sobre a temática ainda é escasso. Por isso, é de extrema relevância divulgar esses trabalhos para buscar soluções para esses preconceitos, essas opressões e discriminações, bem como para incentivar a comunidade a produzir e pesquisar sobre a comunidade LGBTQIA+. Como o movimento LGBTQIA+, é considerado um movimento guarda-chuva, com várias identidades, verifica-se a necessidade de incentivar a produção científica sobre vivências problemáticas e discriminações e demandas específicas de cada identidade, assim, visando abrangir toda a comunidade LGBTQIA+, com os benefícios que a pesquisa científica pode trazer. É isso, agradeço pela atenção, muito obrigada.